Então esse é o universo material onde nós interagimos. Interagimos com o físico, astral e mental concomitantemente, 24 horas por dia. O tempo todo. Com isso nós percebemos e entendemos que nós sempre estamos manifestos no astral. Sai aquela fantasia de dizer assim, ah, eu vou me projetar no astral para estar consciente. Legal, maravilha, é uma técnica projetar isso no astral para estar consciente. Só que agora você já está no astral. Talvez desse para você ficar consciente do astral agora. Sem precisar fazer um relaxamento e se projetar. Então, essa habilidade nós podemos desenvolver sim. E conseguir ver todos os campos de energia aos quais nós estamos interagindo no nosso momento. Nesse tempo presente onde nós estamos interagindo, o que está nos afetando, positivo ou negativamente, e o que realmente nos serve. O que nós queremos e o que nós não queremos.